Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu só vou mostrar esse vídeo, a estação de trem de Fukuiken, que na frente tem uma parte de uns dinossauros, umas fotos que eu tirei hoje lá, e vou mostrar para vocês, é um vídeo curtinho, espero que curtam, até a próxima, valeu! Se liga no naipe da estação de trem aqui de Fukuishi E aí 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 E aí